mas do afastamento da juíza Hart e de três desembargadores pelo CNJ. CNJ, que é uma entidade bizarra, tá, pessoal? Aqui é mais uma excrescência do nosso sistema de justiça brasileiro. Afasta Hart e magistrados do TRF4 por irregularidades na Lava Jato. O Corregedor Nacional de Justiça finaliza a inspeção, não cita suspeita de esquema na Lava Jato e desobediência a ordens do STF. Luiz Felipe Salomão decidiu afastar a ex-titular da 13ª Vara de Curitiba, Gabriela Hart, e três magistrados do TRF, da 4ª Região. Por segundo ele, burlar a ordem processual, violar o Código da Magistratura, prevaricar e burlar decisões do Supremo. Eu acho tão interessante isso, porque eu acho que isso daí tinha que ser colocado no Supremo Tribunal Federal. mas eles são impassíveis de fiscalização pelo CNJ. Tecnicamente não, tá? Tecnicamente o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é um órgão auxiliar do Poder Judiciário, que deveria também orientar e fiscalizar o STJ. Mas, mas, ele virou um órgão político, mais político do que vocês podem imaginar, tá? É um negócio grotesco. E eu queria jogar pra você, Gustavão, uma matéria da Revista Oeste que fala o seguinte, ó, juízes federais repudiam o afastamento de magistrados da Lava Jato pelo CNJ. A JUF diz que medidas contra a Gabriela e mais três magistrados são inadequadas. E você tem outras entidades associativas também falando isso, né? São inadequadas e desarrasoadas, tá errado isso. Eu vou jogar uma pimenta pra você, Gustavão. Precisa, eu acho que tem que apurar, mas eu acho que o CNJ é um órgão político, tá? Eu vejo como perseguição, eu presumo perseguição, antes de presumir boa fé desses caras, principalmente do Salomão. Mas aí, ao mesmo tempo, eu levanto uma pergunta, cadê essas entidades de juízes na defesa da liberdade de cidadãos brasileiros, na defesa contra o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, ou elas só falam de magistrado, elas fingem que o Brasil é o Brasil dos magistrados? Pois é, Marco. Vou falar uma coisa aqui, não sei se o horário permite, só que o seguinte, palmolio não entra, né? Palmolio não entra. E é um palmolismo impressionante, essas entidades aí. Ah, é inadequado, é inapropriado. Não, é muito mais do que isso. O CNJ, em tese, deveria ser um órgão de controle externo do judiciário, né? Em tese. Só que, pra nossa audiência, né? Pra quem não sabe, o CNJ, ele é presidido pelo presidente da STF, que indica o corrigedor, que no caso é o Salomão, aí é obviamente que ele vai fazer a perseguição, e como essa pauta dialoga muito com a primeira, né? É uma perseguição total e completa à Lava Jato. Então, todos aqueles atores, né? Bom, se a Lava Jato foi uma ficção, todos os personagens que participaram dessa ficção devem ser punidos, e é o que eles estão fazendo. Já fizeram com o Deltan, estão tentando fazer com o Sérgio Moro, fizeram agora com a Gabriela Harte, com o Thompson Flores, que foi o desembargador que não só confirmou a sentença da primeira instância lá de Curitiba, como ainda aumentou a pena. Vamos lembrar, na segunda instância, a pena Lula foi aumentada, e depois ela foi confirmada nas instâncias superiores. E aí, de repente, virou uma ficção, não, veja bem, não podia, o CEP estava errado. Então, tudo isso mostra que há um, esse sistema, né, que não pode descarrelar, atuando impunemente, os órgãos que deveriam fazer o controle externo fazem parte do jogo, então, obviamente, não vão fazer controle nenhum. E aí, as entidades, e aí eu boto a OAB também, que agora, recentemente, parece que, opa, resolveu acordar. Tem que se manifestar, mas tem que se manifestar de forma contundente. Não é com esse papo de ah, é inapropriado, ah, não, não, filhão, isso é uma ditadura judicial. É disso que se trata. Vocês vão acabar perdendo as prerrogativas de vocês. E vejam, essas pessoas só acordam quando a água bate na bunda delas. A Ju só acordou quando agora os juízes estão sendo atropelados. todo o sistema judiciário está sendo atropelado, mas agora chegou nos juízes, que eram quase intocáveis, né? Então, pô, vamos ter que acordar também, porque ninguém vai se livrar. A ditadura, entendo, ela atinge a todo mundo. Ninguém se salva. Vai todo mundo para a vaga comum. Só quem não vai é quem faz parte do sistema, que tem que ter mantido nos trilhos, como bem falou lá o Gilmar Mendes. É isso. O resto, ah, mas eu estava junto, eu apoiei, eu fiz um tweet, não interessa, filhão. Tu vai para a vaga comum. Então, deixem de ser brochas, façam alguma coisa, se manifestem, porque pau mole não entra. É muito louco isso, porque se você olhar para o nosso sistema de justiça, Adriles, todas as entidades têm incentivos do ponto de vista de instrumentos jurídicos. Quando eu falo isso, eu falo lei. A lei incentiva o desgraçado a ser um ativista louco, desvairado, maluco, MPT, perseguição do MPT, Ministério Público do Trabalho, Luciano Hang, CNJ, mandando e desmandando, criando regras sobre manicômio, manicômio, sem nenhum tipo de competência para falar sobre isso. Aí você, cara, você começa a ver todo o sistema, como ele está espalhado, Ministério Público Estadual, a gente fala do abuso toda hora do Ministério Público Federal, mas se a gente não tivesse uma ditadura do Supremo agora no Brasil, a quantidade de casos de abuso dos Ministérios Públicos Estaduais que vocês sequer imaginam, Ministério Público quer mandar no orçamento de Estado, Ministério Público toda hora quer mandar no orçamento de Estado. Então, a gente precisa repensar a estrutura do nosso sistema de justiça, Adrício, porque está um lixo, cara. Quando o Rui Barbosa disse que a pior das ditaduras é a do Judiciário, eu acho que nem ele, nos seus piores pesadelos, ele imaginava o estado de coisas que estaria no Brasil, porque não é só a ditadura do STF. Claro, na primeira e na segunda instância tem muitos juízes e procuradores que são honestos, que fazem da profissão de jurista uma coisa legítima, da ação jurídica uma coisa legítima, mas você tem um aparelhamento total. A gente está falando da CNJ, que é um puxadinho do STF para espalhar as suas decisões arbitrárias, e aí o Didi fala tem que fechar a CNJ. Daqui a pouco algum ministro do STF vai falar, olha, está vendo? Ato golpista. Você está querendo tirar as instituições, mas as instituições brasileiras, jurídicas, sobretudo no Brasil, estão em grande medida aparelhadas. Quando você tem em uníssono um congresso omisso e letalho, quando você tem a ditadura de um STF, quando você tem um governo federal que promove e aloca juristas que são intelectuais orgânicos para servir de perseguição política. E aqui eu não estou fazendo exagero, quem disse que estava no poder para se vingar, vingar-se, sobretudo, da Lava Jato, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falava que na prisão todo dia, eu vou me vingar dessa gente, eu vou me vingar dessa gente, eu vou me vingar e vou foder o Moro. O Moro, especificamente, que foi absolvido agora pelo TRF lá, regional do Paraná, os dois embargadores que votaram pela pela sua condenação, era de quem? Era de quem? Era do governo federal. Por que que há um receio de que quando vai o seu processo lá para o TSE, ele vai ser caçado? Porque o TSE é aparelhado. O TSE é o reino do Xandão, entendeu? Até disse, teve uma matéria e falou, olha, parece que no TSE a coisa é diferente, ou seja, a própria imprensa não tem pudor de dizer da politização da justiça. O que que acusam a Gabriela Ratti e outros juristas nesse sentido? De ter conversado com membros da Lava Jato sobre as decisões proferidas. O que que é isso? É nada. Eu já falei aqui mil vezes, conversas entre procuradores, entre juízes, acontecem no Brasil desde a fundação da República Brasileira. Se é um crime que se coloca, então, impute-se a possibilidade de crime da conversa entre procuradores e juízes. Ou seja, não é nada, teve grana desviada, devolvida aos cofres públicos. Teve o maior esquema de corrupção, os maiores esquemas de corrupção do Petrolão, do Mensalão. A Gabriela Ratti foi uma juíza envolvida diretamente na condenação do Lula. Então, a vingança está explícita. A vingança da Lava Jato, a vingança da Lava Jato, que tem gente que diz que cometeu abuso, eu acho que cometeu abuso nenhum. Eu digo de maneira que cometeu. 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 Devolver dinheiro público aos cofres públicos, para mim, não é abuso. Usar, lançar mão de prisão preventiva e delação premiada de maneira ordenada, para mim, não é abuso. Entendeu? Aí, você cria o Instituto da Vingança do Aparelhamento da Justiça. Aí é o que eu sempre digo, meu querido Marco Antônio. Nós temos a ditadura perfeita. Por que é perfeita? Você tem a ditadura do judiciário, se você fala mal do juiz, que é ditador, o cara te prende. Você tem o aparelhamento da justiça em várias instâncias por militantes. Eu sou prova viva disso. Como é que você faz um programa de meia hora falando nazista? Você fala tchau, você é nazista? É uma vergonha que o Ministério Público não está tradizindo dessa forma. É patético. O meu processo é o mais patético da história. Você dá um tchau, você fala mal do nazista, você é nazista. É absurdo isso. É completamente absurdo. Mas o meu é entre outros. o Grega Bela Ratti é mais um. E aí você tem a letargia, o silêncio em grande medida do Congresso e você tem a anuência da grande mídia que ou omite ou deturpa as informações. Então, a gente chegou num caso tão escalafobético no Brasil que a gente tem que depender de um dono de uma rede social lá nos Estados Unidos para mostrar o óbvio. O rei está nu, o juiz de toga está nu e o seu autoritarismo podre tem esse corpo putrefato visto por todo mundo, mas ninguém diz nada porque tem medo de ser preso, tem medo de ser processado, tem medo de ser censurado, tem medo de ser arruinado. Então, daqui pra frente, a gente tem que ver o que a gente vai fazer no Brasil. porque é uma ditadura perfeita e consolidada e orquestrada. Quando o Gilmar Mendes diz na nossa primeira pauta que eventualmente para que o sistema não descarrilasse, esse sistema está muito realmente construído, muito bem arquitetado em todos os livros. O sistema é ditatorial. É o judiciário, é a imprensa, é a omissão do Congresso, é a grande mídia que endossa, é tudo dominado. Então, precisou-se o Elon Musk dizer que existe uma ditadura no Brasil. E a censura é só o fio de lã que vai desenovelar esse todo fio de uma estrutura ditatorial como a gente nunca, mas nunca viu hoje no país. Não existe república. República em greve significa coisa pública. A coisa hoje é privada do sistema capitaneado entre outras pessoas pelo Gilmar Mendes que falou que o sistema tem que subsistir a qualquer custo. Assine o fio diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.